Música A reconstrução de um país após um desastre natural é um processo incansável e os resultados nem sempre são tão visíveis. Cinco anos depois do terremoto que abalou o Haiti, civis, militares e a ajuda internacional se esforçam para reerguer a nação mais pobre do continente americano. Esse grande evento teve um fator primordial dentro da população haitiana. Ele uniu a população em prol e em virtude deles mesmos. Os próprios haitianos viram que eles teriam que se ajudar naquele momento. Então, não somente a polícia nacional haitiana, mas os cidadãos como um todo nos ajudaram também na fase de resgate. Nós não tínhamos um mempau, é a força humana, para suprir determinados tipos de resgate. E eles ajudaram da melhor maneira possível. Em apenas 35 segundos, uma nação inteira veio abaixo. Mais de 200 mil pessoas morreram. A data marca a pior tragédia das Nações Unidas, com a perda de 102 funcionários da ONU. A gente olhava para a linha do horizonte no céu, e a gente via a linha do horizonte vibrar. E eu via pessoas dentro da log base, ajoelhadas, outras gritando, outras orando, desesperadas. Após o terremoto, milhares de haitianos deixaram o país em busca de oportunidades. Pelo menos 30 mil deles, de acordo com a embaixada haitiana no Brasil, foram para o território brasileiro, levando memórias de um dia que marcou a história da nação caribenha. Na hora que eu abri meu PC, eu vi, acabou o Haiti. Eu tinha a sensação do que era o fim, não o fim do mundo, mas o fim do Haiti. Minha situação é como a situação de qualquer haitiano que foi vitina do telemoto. Tem pessoas até hoje que ficam com dói no pé, como eu, que vivem todo dia com dói do telemoto. Mas tem pessoas que até hoje não conseguiam entrar em uma casa, ficar na rua. Alguma coisa, tive a impressão que era um tractor que estava chegando com força. E foi rápido. Eu não achei que eu nem, como vou dizer, eu não achei que era tão grave. Foi no momento, aconteceu, e eu saí do centro, e vi a minha casa. Quando começou a tremer tudo, a minha primeira reação foi sair correndo. Aí, começou a tremer, eu saí correndo. Eu saí lá fora, tinha um carro, um carro perto de mim. O carro ficou desse jeito. Desse jeito. Quando aconteceu o telemoto, eles entraram dentro das casas. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E aí, foi, isso surpreendeu a gente. Mas, graças a Deus, a minha família não, ninguém na minha família morreu. Graças a Deus. Mas, tem muitas coisas para serem feitas ainda, para o país se adaptar com o telemoto. Você sente que gosta do seu país quando você deixa ele. A convivência com os brasileiros é legal, acho legal. Mas, quando eu estou com os aichanos, se eu sinto melhor ainda, é porque eu estou falando no idioma, no idioma local, no idioma crioulo. Eu consigo fazer minhas brincadeiras que eu fazia lá, tudo isso. A gente gosta de ficar em grupo. Em grupo, a gente é uma força. E, não sei como falar isso, mas eu vivi, em português, eu nem lembro como é que fala. A união é a nossa força. A união é a nossa força. Criada em 2004 para trazer estabilidade ao país, a missão da ONU de estabilização no Haiti conta com liderança brasileira, que colabora com 1.200 soldados, o maior contingente da missão. Desde a tragédia de 12 de janeiro de 2010, o mandato do braço militar da missão passou por muitas transformações. Naquela época da implantação da missão, a postura do componente militar era, de uma forma um pouco mais enfática, mais rigorosa e agressiva, garantir a segurança, ou restabelecer a segurança aqui no Haiti. Esse sistema de restabelecimento da segurança, ele foi conquistado ali entre 2004, 2006 e 2007. Vamos reviver aqui a primeira fase, que era a imposição da segurança. A segunda fase, após o terremoto, foi a chamada fase da reconstrução do país. A nossa postura do início de impor a paz, de impor praticamente, de restabelecer a segurança, passou por uma fase intermediária de reconstrução e hoje evoluiu junto com a situação interna do país. Hoje a postura das tropas da ONU, das tropas militares da ONU, que eu tenho o privilégio e a honra de comandar, é muito mais de apoio às instituições nacionais para manter a segurança do que propriamente impor ou ser o protagonista nessa atividade da manutenção da segurança. E antes da chegada da tropa da ONU aqui, lá bem pior, nos anos 2004, e quando o Aristides foi embora, foi muito difícil para a pessoa aqui andar de pé. Foi muito difícil para andar de pé e foi possível também, não podiam passar, caminhar aqui, foi muito difícil para a população civil. Aí quando a tropa chegou aqui, aí começou a afrontar os bandidos, e assim começou a diminuir a bandidagem e a população começou a ganhar confiança e começou a andar de novo na rua. O componente militar tem o efetivo autorizado de 5.021 homens e mulheres. Nós tivemos a última resolução que renovou o mandato da ONU aqui, o mandato da Minustar, até outubro de 2015. Nesta nova resolução, o nosso efetivo previsto é reduzido, o efetivo autorizado, a partir, se projeta a partir de 1º de julho de 2015, um efetivo de 2.370 homens e mulheres. Ainda existem cerca de 80 mil deslocados em todo o país, que hoje tem mais de 70% da população vivendo na pobreza. O desemprego atinge cerca de 30% dos haitianos, apesar do envolvimento deles em projetos que já geraram centenas de milhares de empregos. Novas escolas, novos hospitais, novas estradas foram construídas, mas ainda é preciso muito mais do que já foi feito. O trauma está lá, o trauma permanece, certamente. Nós todos, nós perdemos nossos amigos, 4 dias antes do avião, junto com a minha irmã, nós organizamos a parte para a líder da missão de 65 pessoas presentes, 25 morreram. Mas nós continuamos a trabalhar e estamos recuperando e remodelerando, mais lentamente do que as pessoas esperam, mas está acontecendo. Nós precisamos da ajuda da comunidade internacional, mas a solução tem que sair no Haiti. Nós estamos cansados de receber soluções. As soluções são boas, mas nós temos que modelar essas soluções conforme o problema haitiano. Vibes Música Legenda por Sônia Ruberti